As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto do aprendizado de Judas, do livro Luz Acima, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Não obstante amoroso, Judas era, muita vez, estovado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora exposasse os novos princípios, em muitas ocasiões, surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. É bastante interessante essa primeira colocação de Humberto de Campos, quando ele nos fala da personalidade de Judas Iscariotes, aquele que ficou marcado para toda a eternidade como o traidor de Jesus, o causador da crucificação do mestre. Judas, na verdade, ele era uma pessoa amorosa e gostava de Jesus efetivamente, porém o seu temperamento extremamente inquieto e estouvado, isso é, ele não media as consequências das suas atitudes, ele fazia o que queria fazer sem pensar muito, ele era meio estabanado. As suas atitudes realmente acabavam criando sérios problemas, como o problema que levou à crucificação de Jesus. Foi Judas que primeiramente resolveu, ele era comerciante e resolveu criar uma espécie de bolsa de fundos, chamada aqui por Humberto de Campos, de fundos da comunhão apostólica para as despesas do grupo de apóstolos e de Jesus no seu messianato. E também foi Judas, naturalmente, como nós sabemos, aquele que acabou se enredando naquela perigosa cilada, armada pelos fariseus para prender e executar Jesus. Então nós vemos que esse comportamento de Judas, muito estabanado, vamos dizer assim, criava uma série de dificuldades para ele, naturalmente para quem estava junto a ele, e fazia com que Judas não tivesse, não tivesse a simpatia de muitas pessoas. Ele tinha dificuldade, digamos assim, de se relacionar com as pessoas e de conquistar simpatias, como bem coloca aqui Humberto de Campos. Realmente, o espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, ele traz essas informações a respeito desse discípulo de Jesus, Judas, que ficou conhecido como Judas Iscariote, porque ele era da cidade de Cariote, acho que depois ficou sendo chamada de Cariote, mas daqueles doze apóstolos, daqueles doze discípulos que estiveram convivendo com o mestre amado, ele era o único que não era galileu, porque Judas era de fato da Judéia. Como você mesmo falou, Silvia, ele era um comerciante, vendia quinquilharias e peixes, e, basicamente, ele era um negociante. Vejam que essas características que o nosso benfeitor confirma nesse seu texto, do aprendizado de Judas, nos demonstra exatamente a característica desse espírito. Ele estava sempre observando, pensando em alguma coisa para ter uma vantagem. É claro que Humberto de Campos narra que Judas, ele se apaixonou pela narrativa, pelo que Jesus falava. Mas, apesar dessas informações, como todos nós que temos vibrações muitas vezes mais baixas, Judas deixou-se levar por essa situação que acabou no que todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Mas, é importante ressaltar que esse espírito, nos explicam os benfeitores espirituais, que ele já teve a sua oportunidade de se redimir. E, naquela mesma encarnação, ele se arrepende do que fizeram com Jesus. É importante que nós tenhamos em mente a questão de que todos nós falhamos. E Judas não é diferente de nós. Então, nós precisamos de perdão, de misericórdia, com todos aqueles que estão encaminhados como nós. Vamos continuar, então, a nossa narrativa de hoje. Judas trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao Evangelho, Judas dizia mordais, são víboras disfarçadas, sugam o erário, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. O companheiro ouvia tais afirmativas com natural desencanto, e os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa ofereceu, certo dia, os recursos precisos para a caminhada do grupo de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, recebendo a importância, o apóstolo irrefletido, alegou ingratamente. Guardo a oferta, contudo, não me deixe escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Estas palavras, pronunciadas diante da benfeitora, trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte. Órfãos e doentes buscaram-lhe o acolhimento fraternal. O discípulo, atra, biliário, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dela, clamou cruelmente, o marido enfermou desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceito a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros. A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas, indignado, às ocultas. Nesta parte do texto, realmente, Silva, o Judas é muito cruel, de fato, com as pessoas que desejam ajudar, fazer a caridade, iniciar a sua transformação com aquele espírito de maledicência, como você mesmo colocou, julgador, desconfiado. E, basicamente, ele acabava afastando, de fato, as pessoas. Mas eu também ressalto o seguinte, apesar de todas essas colocações que muitas vezes nós recebemos daqueles que nos condenam ou que nos acham que nós estamos aparecendo por praticar qualquer situação de caridade e que, de uma certa forma, apareça perante as pessoas, porque eles acham que nós estamos mais querendo nos apresentar do que verdadeiramente fazer o ato em si, da prática do amor, da benevolência, da prática do bem, é importante que nós sempre tenhamos em mente que nós não devemos voltar daquilo que nós estamos fazendo, principalmente quando se trata com relação à questão do trabalho no bem, porque alguém está criticando. Porque eu lembro que no Evangelho segundo o Espiritismo, há algumas instruções dos benfeitores espirituais que eles nos falam exatamente sobre isso. Muitas das vezes, quando as pessoas estão praticando e alguém vem e critica e, de uma certa forma, coloca dúvida naquilo que elas fazem, elas paralisam e acabam não praticando mais aquilo que estavam fazendo corretamente. E o que eles nos respondem é que, quando isso acontece, tem muito mais da nossa parte a questão de demonstrar o que a gente faz do que verdadeiramente o desejo de fazer. Porque se a gente, de fato, tem o desejo de fazer, não importa o que o outro vai dizer de nós. O mais importante é que nós tenhamos em mente que nós estamos fazendo o que é correto. E isso é que nos deixa com as nossas consciências, os nossos pensamentos tranquilos. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto do aprendizado de Judas, do livro Luiz Acima, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, prosseguir com a nossa análise de hoje. Jesus Alimentando tais disposições, sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando, via-se repelido delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava a Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o Evangelho nascente. Jeroboão, advertia Judas sarcástico, aquilo é uma raposa de unhas afiadas, mero fingimento. Conheço-o há 20 anos, não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz lhe desviou meia pipa de vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias pouco a pouco obrigaram-no a insular-se. Os próprios companheiros andavam a redios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Gastava longas horas encorajando-o e esclarecendo-o afetuosamente. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados da jornada cumprida, quando o filho de queriote indagou com o pungido. Senhor, por que motivos sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada a separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E levantando os olhos tristes para o divino amigo repetia. Por que, Senhor? Nós vemos aqui que esse comportamento errado de Judas fazia com que até mesmo seus companheiros de caminhada se afastassem dele delicadamente. Evitavam a sua presença. E ele não conseguia perceber o porquê desse afastamento. Não conseguia entender por que ele não conseguia fazer amigos. Jesus volta e meia o estava orientando, estava esclarecendo com relação à forma dele se comportar. Conclamando-o a ser mais compreensivo, mais benevolente com os erros alheios. Mas Judas parece que ouvia de um lado e a explicação saía pelo outro. Porque Humberto de Campos nos diz aqui mesmo que um dia após Jesus ter falado sobre isso com ele, ele iniciou logo uma reclamação, logo uma crítica a mordais a Jeroboão. Que era alguém que Simão Pedro estava dizendo que era interessado em aprender mais sobre o Evangelho. Na verdade um fariseu que estava interessado a ajudar o Evangelho. E aí Judas já foi e criticou também. Então justamente Judas estava sempre nessa situação. Por mais que as pessoas se afastassem dele, por mais que Jesus o orientasse com relação a ser mais paciente, mais compassivo, mais benevolente com os erros alheios. Ele não conseguia atinar com a mensagem do Cristo. E aí Humberto de Campos nos diz que um dia eles estavam caminhando juntos, Jesus e Judas. E que eles estavam assim caminhando no deserto, numa região bastante árida, nos arredores de Nazaré. Quando Judas vai e pergunta a Jesus diretamente, por quê? Por que ele tinha aquela sensação de ser tão incompreendido por todas as pessoas? Por que todos os companheiros meio que se afastavam dele? Ele não conseguia entender, ainda não havia atinado o porquê. E aí ele pergunta a Jesus, por quê, Senhor? Por quê? É importante a gente notar que já nessa parte do texto, o irmão X, ele relata que todos ignoravam o comportamento de Judas, que era um comportamento realmente impertinente. Era um companheiro muito desagradável. Veja que o Humberto de Campos, ele nos informa que Jesus utilizava da prudência, do amor e da tolerância. Pedia sempre para que Judas utilizasse essas qualidades para que ele pudesse exercer a sua trajetória de trabalho no bem. E mesmo assim ele continuava, ao ponto de inclusive condenar o próprio pai, como ele mesmo relata, por ter simplesmente sumido com meia pipa de vinho, o que é realmente algo assim bem complicado. Como ele conhecia as características de todos aqueles companheiros que ali se encontravam, era muito fácil para ele colocar à luz todas essas dificuldades, todos esses defeitos, vamos colocar assim, desses nossos irmãos. O problema é que ele não reconhecia o próprio defeito dele. E isso acontece demais com as pessoas que julgam os outros. Elas, principalmente, se consideram vítimas. E nesse diálogo que ele trava com o mestre amado, nessa caminhada que eles faziam, ele não entende por que as pessoas o tratam com essa indiferença e se afastam dele. É necessário que ele caia primeiramente em si para que ele veja que as suas atitudes é que fazem com que isso aconteça, né? E exatamente como ocorre nos dias atuais. Muitos daqueles que condenam os outros, eles se consideram corretos e por isso fazem isso. Então, enquanto eles não acordarem e despertarem para essas verdades, ou seja, utilizar aquilo que Jesus colocou para Judas, prudência, amor e tolerância. Talvez seja exatamente por isso que Allan Kardec, ele traz naquele trinômio de qualidades que a doutrina espírita nos coloca, como trabalho, solidariedade e tolerância. E é exatamente assim que nós devemos exercer a nossa passagem aqui pela terra, com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de caminhada, assim como nós. Vamos agora então na conclusão de nosso texto, saber o que Jesus disse a Judas. Jesus então ia responder ao questionamento de Judas, condoído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair. Quando se acercaram subitamente de um poço humilde, onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se impulsivo e mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. — Oh, oh, que infelicidade! — gritou em desespero. Exatamente, ele havia feito com que a água límpida ficasse suja do lodo do fundo do poço. O mestre então, bondoso, sorriu calmamente e falou, — Nesse poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-a com cuidado e reconhecimento. Reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiverem sede de ternura e de amor, faz o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Que belíssima é essa lição de Jesus, não é? Não apenas a Judas, mas a todos nós. Esclarecendo que sempre que alguém vier nos oferecer ajuda, vier se apresentar para realizar uma boa ação em favor do seu próximo, que nós não devemos cogitar de erros que possam ter sido cometidos por essa pessoa no passado. Se ela deseja ajudar, de coração, o que importa o que ela tenha feito, não é? O importante é que ela agora está voltada para fazer o bem. E é justamente isso que Jesus fala para Judas, não é? Para que revolver o passado das pessoas? Para que revolver a lama existente em suas vidas, se elas agora, na superfície, estão agindo de forma limpa e cristalina, não é? Então é isso que nós devemos fazer. Não devemos nos preocupar com o que existe no fundo, efetivamente, com os erros cometidos no passado pelas pessoas. O importante é que elas mudaram. O importante é que elas hoje buscam ser pessoas novas e regeneradas. E não vai adiantar de absolutamente nada, não vai contribuir em absolutamente nada, revolver o seu passado e dizer a elas os erros cometidos no pretérito. O importante é que diante dessa mudança, diante desse desejo de se tornar uma pessoa nova, de fazer nascer um homem novo dentro delas, que nós as estimulemos para tal. E jamais, e jamais, as desestimulemos relembrando erros cometidos no passado. Todos nós cometemos erros, mas todos nós também temos o direito de renovação. Quando Jesus nos coloca os dois mandamentos, o primeiro que é o amadeu sobre todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o teu amor, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, que seria o primeiro e o maior dos mandamentos, e o segundo que é amar o próximo como a si mesmo, ele nos revelava ali como nós temos que tratar o próximo, ou seja, com amor, usar da mesma medida que nós queremos que o utilizem conosco com o outro. Então era exatamente isso que Judas não fazia até então com aqueles companheiros que ele conhecia. Muito pelo contrário, ele os condenava, trazia à tona as suas imperfeições, e de uma certa forma ele servia como vítima, porque as pessoas o rejeitavam. E naquela lição última que o Espírito Mestre de Campos nos coloca aqui, Jesus faz exatamente para ele. Aí está a lição, Judas. Quando você utiliza do afobamento, quando você utiliza da forma mais abrupta para poder você tratar alguma coisa, é isso que vai acontecer. Dessa água cristalina que você tinha para beber, você só conseguiu trazer o lodo à tona. Então, nas suas relações, ele informava para Judas que ele deveria trazer o melhor de todos. E todos nós temos o melhor, por pior que sejamos. Em qualquer situação, nós temos que trabalhar exatamente a boa parte dela. E sempre há uma boa parte, em qualquer situação que seja. O que Jesus trazia como ensinamento para Judas e para nós, é exatamente isso que nós devemos fazer, Silva, como você colocou. Não condenar, porque nós não temos o direito a isso. Todos nós temos as imperfeições e as oportunidades de melhoria. Mas também nós temos as qualidades. E essas qualidades é que devem ser exaltadas, para que nós possamos crescer irmãmente e para que nós possamos seguir nesse caminho de evolução moral, de evolução espiritual. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.